Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, no tempo do rei Dagnos, reinava na cidade de Samos, um homem da raça, dos povos Sinocéfalos. Ele veio da ilha e foi instruído pelo Senhor a receber o santo batismo de Jesus Cristo e foi-lhe revelado que muitas gerações passariam a crer no Senhor Jesus e por meio dele viriam a tornar-se filhos do Deus vivo. Saudações caros lupinos, hoje vou lhes falar sobre São Cristóvão e o mistério de sua história. Essa é a aparência que normalmente se conhece dele nas igrejas, mas também existe outra, uma outra aparência que é retratada em muitas e antigas gravuras e por isso que ele é conhecido como o Santo Lobisomem. Mas antes de falar disso, vou apresentá-lo a vocês. São Cristóvão ou São Christopher é o santo protetor dos viajantes, então é comum você ver caminhoneiros que são devotos dele. São Cristóvão ou São Cristóvão ou São Cristóvão, também é o protetor dos marinheiros e dos peregrinos e também é a ele que se roga quando se deseja proteção contra pesadelos e tempestades. Estes que citei são apenas alguns de seus padronados. São Cristóvão é um mártir cristão, ou seja, ele preferiu morrer a ter que renunciar a sua fé em Cristo. Ele foi perseguido e morto no século III, no reinado do imperador romano, Décio. A data de celebração a São Cristóvão é comemorada no dia 25 de julho. E antigamente, no calendário tridentino da Igreja Católica, permitiam apenas que fossem realizadas celebrações em missas que fossem privadas. Mas com o passar dos anos, esta restrição foi removida. E a celebração a São Cristóvão pode ser comemorada livremente. Apesar da Igreja Católica ainda aprovar a devoção a ele, no ano de 1969, ela removeu o seu dia festivo do calendário católico de Santos. Na época, a Igreja declarou que a celebração não era de tradição romana, tendo em vista a sua adesão tardia e limitada ao calendário romano. Será mesmo que a verdadeira razão é esta? Mistério. Bom, apesar de haverem várias lendas e de ser um dos santos mais populares do mundo, pouco se sabe de concreto sobre sua vida e morte. Porém, o que eu vou lhes contar agora é a história que se conhece desde o seu nascimento até a sua morte. Não se sabe ao certo em que cidade ele nasceu. As lendas do ocidente dizem que ele nasceu em Canaã e as lendas do oriente que ele nasceu na Líbia. Porém, ambas contam que ele era filho de um rei pagão, que nasceu graças às preces de sua mãe. De início, ele não se chamava Cristóvão. Seu pai, o rei, o batizou com o nome de Reprobo, do latim Reprobos, que significa condenado por Deus. Os anos se passaram e Reprobos foi adquirindo força e uma estatura extraordinária, além do comum. E por conta disso, ele decidiu que serviria somente àqueles que se mostrassem ser o mais forte e valente. Na busca por tais pessoas, ele acabou servindo a um rei muito poderoso e também a um outro indivíduo, um mago que alegava ser o próprio Satanás. Mas, por fim, Reprobos deixou de servi-los, pois achava que faltava coragem a ambos. Primeiro ao rei, que teremia só de ouvir-se falar no diabo. E depois, o indivíduo que alegava ser Satanás. Reprobos, então, se assustava ao ver cruzes pela estrada, não temendo a cruz em si, mas sim aquele que morreu nela, Jesus. Reprobos, então, se deu conta que Jesus Cristo seria o mais forte e decidiu que serviria a ele. Reprobos, então, procurou a ajuda de um ancião eremita, para que este o auxiliasse a chegar até Cristo de alguma forma, pois naquela época, Cristo já havia sido crucificado. O ancião lhe batizou e educou na fé cristã e disse a Reprobos que ele precisaria jejuar, dobrar-se a joelhos e rezar muito. Somente assim ele conseguiria alcançar a Cristo. Mas Reprobos era um guerreiro e para ele essas práticas não condiziam consigo. O que ele gostava mesmo era de desafios, batalhas. O ancião, então, lhe confiou uma missão, a de ser um atravessador e ajudar as pessoas que desejavam chegar do outro lado de um perigoso rio, onde muitos já se afogaram ao atravessar. O ancião disse que com esse trabalho sacrificante e caridoso, Reprobos, terias a gratidão e orações dos beneficiados, e com certeza, Cristo iria lhe recompensar. A missão foi aceita e em uma certa noite, surgiu uma criança sozinha. Não deveria ter mais do que seis anos e pediu ajuda para fazer a travessia. Reprobos colocou a criança sobre seus ombros e iniciou a travessia. Mas conforme avançava, estranhamente, o peso da criança ia se tornando cada vez mais insuportável. Reprobos que possuía uma força descomunal e estava já acostumado a carregar várias pessoas ao mesmo tempo, enquanto realizava as travessias, não entendia como não estava dando conta de uma única criança. Criança esta, que ficava cada vez mais pesada, chegando a tal ponto que Reprobos precisou se inclinar para a frente, quase ficando submerso. Quando finalmente chegaram às margens do rio, Reprobos perguntou ao garoto, quem é você? O garoto sorriu e respondeu, Eu sou o Criador, o Redentor do Mundo, e você não carregou só a mim, mas sentiu também todo o peso do mundo. A partir de então, ele não mais foi chamado de Reprobos. Seu nome agora era Cristóvão, que significa aquele que carrega Cristo. Antes de partir, o Criador ordenou a Cristóvão que atravessasse novamente o rio e fixasse na terra, próximo à sua cabana, o bastão de apoio que ele utilizava nas travessias. Na manhã seguinte, apareceu no lugar do bastão uma exuberante palmeira. Por isso é comum, em muitas imagens, ver São Cristóvão sendo retratado ao lado ou segurando uma palmeira. Bom, após estes milagres e ter recebido o novo nome, São Cristóvão passou a se dedicar inteiramente a levar a palavra de Deus, espalhando sua doutrina por diversas cidades. São Cristóvão convertia multidões por onde passava, e isso despertou a fúria do rei Dagnos. São Cristóvão foi perseguido e levado até a presença do rei. Cabeça de cão e perverso desvordeiro, quem és tu? De onde vieste? Por que não ofereces sacrifícios aos meus deuses? Gritou o rei. São Cristóvão então replicou. Certamente é bem apropriado o teu nome, Dagnos, uma vez que tens parte com a morte e és aliado de teu pai, o demônio. Mas estes deuses aos quais desejas que eu ofereça sacrifício, eles não são nada. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nem sequer podem ajudar os que lhe oferecem sacrifícios, pois são feitos de ouro, prata e madeira. Que pereçam os deuses que não fizeram o céu e a terra. Só loucos prestam cultos aos teus deuses. São Cristóvão foi preso, mas permaneceu fiel a Cristo. E mesmo na prisão, continuou a converter multidões, guiando-os a conhecer a verdade. Isso levou o rei Dagnos à ira. Se não eliminar este criminoso da face da terra, ele arrastará todo o povo em sua iniquidade. E todos acreditarão nele. São Cristóvão novamente foi levado até a presença do rei, que lhe disse assim. Sinocéfalo e perverso desordeiro, não oferecerás sacrifício aos meus deuses? Por quanto tempo insistirás nesta fé? Por quanto tempo devo tolerarte? Vais sacrificar aos meus deuses ou não? São Cristóvão se manteu fiel à sua fé. E então foi cruelmente martirizado. O acorrentaram, lhe açoitaram, bateram-lhe com vergas de metal. Colocaram em sua cabeça um elmo de ferro, quente em brasa. E por fim, o decapitado, chegando assim ao fim de sua vida. Bom, caros lupinos. Essa é a história que se conta de vida e morte de São Cristóvão. Mas ainda não é tudo o que se diz sobre ele. Agora falarei do lado oculto de sua história. O que é o que é o que é?